Desativada e sem esperanças de voltar à ativa, a Escola Municipal Domingos Angerami, no Ribeirão Verde, mais uma vez é vandalizada. Moradores flagraram o momento em que uma dupla invadiu a unidade pelo telhado em plena luz do dia. A Guarda Civil Municipal foi acionada e deteve os dois homens que não conseguiram levar nada. A Prefeitura disse que estuda a possibilidade de usar o prédio para atividades de outra secretaria.